O 47º Batalhão está lançando hoje a Operação Proteção Escolar. A operação visa transmitirmos segurança para alunos e professores da rede estadual, municipal e particular do nosso município. Dentre as ações, todas as escolas receberão visita de uma equipe da Polícia Militar, de modo que consigamos transmitir segurança para nossos alunos e professores. Turma, para a operação reembarcada. 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 Turma, para a operação reembarcada.